Fala galera, beleza? Aqui quem falou com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E hoje vamos dar uma olhadinha nos eventos de Halloween Então não se esqueçam de assistir o vídeo até o final pra vocês conferirem aí todos os detalhes do evento Pegar algumas diquinhas ali E também, por favor, eu peço que você já se inscreva aí embaixo Deixe o seu like, o seu like me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo aqui de Rise of Kingdoms Então, bora lá comigo pro vídeo Seguinte galera Dessa vez, no evento de Halloween veio o Oração de Esmeralda A Lilith ela tá revezando nesses três eventos Que é a Árvore de 7k de Gemas O da Aliança, onde você ajuda a Aliança Todo mundo que participa da Aliança ajuda pra subir a premiação E esse daqui que é a Oração da Esmeralda Muita gente tá me perguntando Gandark, vale a pena girar 35 vezes pra conseguir o Terra dos Doces? Isso daqui, se eu não estou enganado, não tinha nos outros É algo novo Eu não lembro de ter nos outros eventos da Oração Inclusive foi algo bom porque A gente percebe que aqui tem algumas maneiras de conseguir a Esmeralda Então se a gente for aqui por exemplo Só nessa parte a gente consegue 20 moedas da Esmeralda Então só nisso daqui a gente consegue chegar e girar 20 vezes As outras 15 vezes que falta É poucas gemas que precisam ser gastas Porque 10 Esmeraldas estão na promoção por 450 E daria 4.500 gemas Então essas daqui da promoção elas compensam muito Vale a pena sim E aí você termina de comprar 5 aqui Que não estão na promoção Só pra você conseguir a skin Se você for colecionador Ou se você gostou da skin Se você ainda não tem uma skin de arquearia E quer ter Então vale a pena sim pra esses jogadores Lembrando que gema Deixa pra gastar no final galera Porque se você perceber A gente tem outros eventos aqui Gratuitos Que você só precisa gastar seu tempo Pra participar deles Como a corrida contra o tempo Que já está online no jogo Beleza Você ativa o evento E mata o maior número de bárbaro possível Pra competir Aqui no quadro do líderes Que vai te dar status lendárias Mas a recompensa do evento Não está aqui no rank A recompensa do evento está em você Terminar aqui os baús A pontuação dos baús Então aqui no corrida contra o tempo Você consegue 7 moedas de esmeralda Beleza Então só nesses eventos aqui Você já tem 20 Aqui E 7 No corrida contra o tempo Fora Esses eventos Que já estão Ativa Vai vir também O ataque Ceroli No ataque Ceroli Você vai conseguir Mais uma quantidade De Moeda Então deixa pra gastar gemas Só no final Porque aí Você pode gastar Muito menos gemas Do que você estava pensando Beleza Não seja Afoito E espera Que você não vai Precisar gastar Tantas gemas Assim Pra quem não viu A skin ainda É a terra dos doces Eu achei Eu achei uma skin Muito bonita Os detalhes Estão muito bacanas Só que Ela é defesa De arquearia E reduz 5% Da saúde De infantaria Então pra mim Não é uma boa skin Eu provavelmente Vai pegar ela Porque eu achei Ela muito bonita E eu quero Colecionar mais skins Mas Provavelmente Que eu não utilize Mas se você É um jogador De arquearia Que ainda não tem Uma skin De defesa Com toda certeza Vale a pena Você tentar correr Atrás disso Como eu já falei Pra vocês Vocês vão ganhar Muitas moedas Gratuitas E se gastar Alguma gema Pra desbloquear A skin É pouca coisa Então vale a pena Beleza Lembrando galera Que junto com O evento de Halloween Também vieram Alguns pacotes Pra vocês comprarem O pacote De reunião Mal assombrada Ele vai te dar Muitas moedas Que você vai usar Lá no evento Muita gente pergunta Gandark Esses pacotes Específicos Dos eventos Valem a pena Vale a pena Galera Você consegue Participar Dos eventos Em si Como também Ganhar Mais aceleração Do que a maioria Dos pacotes Lá da loja Padrão Em paralelo A isso Você também Consegue Completar O recompensas De recarga Se você Estiver comprando Logicamente O pacote Completo É todo dia Você Dá uma recarga E vai Completando Recompensa De recarga E aqui Você pode Ganhar Trinta Estátuas Lendárias Gastando 2 mil Gastando Não Recarregando 2 mil E quinhentas Joias Todos os dias Basta apenas Você comprar Alguma coisa Que vai te dar 2 mil E quinhentas Joias Ou Mais de uma Coisa E você Consegue Desbloquear O baú No dia Certo Ganhar Existe uma forma Mais barata Para fazer O recompensa De recarga Lógico Existe Eu já falei Aqui no canal Algumas vezes E vou falar Novamente Agora Qual que é a Forma mais barata De a gente Estar fazendo O recompensa De recarga Se você É um jogador Que você Compra o Suprimento De joias De 30 dias Todos os meses É mais Vantajoso Você Comprar Todo dia Um Suprimento De joias Beleza Durante os 5 dias Todo dia Você recarrega Uma vez E você Acumula Você vai Passar 5 meses Com esse Recompensa De joias Lembrando Que é um Gasto De uma Só vez Sim É um Gasto Maior De uma Só vez Só que Em paralelo A isso Em contrapartida Você vai Ganhar 30 Estátuas Lendárias Que você Não ganharia Recarregando Todos os meses Mas lógico Que isso Só funciona Para alguém Que realmente Pode ter Essa despesa De 300 Se eu não me Engano É 329 Que você Vai precisar Gastar Para completar A recompensa De recarga Porque Todo dia Além de você Pegar o suprimento De joias Você vai Ver que Você só Recebe 2.200 Joias Por ela Então não É o suficiente Para pegar O baú O que você Vai precisar Fazer No oferta Especial Diária Você precisa Pegar O tesouro Da sabedoria Que custa Aí 10 reais Mais ou menos E aí Você vai Ganhar Mais 400 Gemas Então Todo dia Tesouro da sabedoria E o suprimento De joias E você vai Completando Recompensa De recarga No total Fica 329 reais Que você vai Gastar Só que isso Dura 5 meses É uma recompensa É um pacote Que vai durar 5 meses Então você Não vai Gastar 329 Durante Muito Tempo Eu fazia Muito Isso Quando eu Gastava No jogo Fazia Muito Mesmo A cada 5 5 meses Eu tinha Esse gasto E Cara Era algo Muito bom Porque A cada 5 5 meses Eu também Ganhava Essa quantidade De status Lendárias Por estar Comprando Esses pacotes No período Do recompensa De recarga Outra coisa Que a galera Tá perguntando Muito É Gandark Onde tá O lançamento Das formações Que a Lily Falou Ainda não Chegou no meu jogo Eu tenho que atualizar Alguma coisa Não galera Você provavelmente Já atualizou Seu jogo Lá na Play Store Na Play Store E ainda não Apareceu pra vocês A formação Que é pra aparecer Aqui embaixo Dos equipamentos Enfim Ainda não Chegou mesmo Formação Armamento O Fórum Estadual Que é a nova Construção Eu tava pensando Que assim Que a atualização Fosse realizada Iria ser lançado Pelo menos Foi o que deu Pra entender Mas provavelmente Deve ter acontecido Algum erro Algum bug Alguma coisa Deixando a desejar Pra eles Que eles precisaram Desse tempo Pra tentar consertar Pra tentar melhorar Eles puderam Ver mais O feedback Da galera Eles podem estar Tentando melhorar O sistema Antes de lançar No jogo Mas eu acho Que já tá Engatilhado Daqui a pouquinho A gente já vai ter O novo sistema De formação Os armamentos O fórum estadual Então tenham calma Não é problema Do celular De vocês Não é problema Da Play Store Da Play Store É porque realmente Ainda não foi lançado Certo? Quando for lançado Você vai fazer Vídeo Ganhar Que vou Fica tranquilo Vou fazer Vídeozinho Aqui mostrando Pra vocês Como é que vai Funcionar Apesar de que Eu já gravei Um vídeo Link na descrição Mas eu vou fazer Outro vídeo Mostrando realmente Dentro do jogo No lançamento Porque no vídeo Foi só Por fotos Reagindo As fotos E aos vídeos Que foram lançando Desses novos sistemas Tranquilo? Mas logo logo A gente já deve Estar Tendo alguma Informação E eu espero Que seja algo Muito bacana Que vocês gostem Bastante Que eu goste Também Estou tendo Uma expectativa Bem alta Em cima Dessa Dessa atualização Porque eu acho Que vai ser importante Pro futuro Do jogo Vai ser uma coisa Nova Que a galera Estava pedindo Que a galera Estava esperando Eu vou ser sincero Não era o que eu esperava O novo que eu pedia Não era isso Mas enfim Foi o que a Lilith Decidiu fazer E vamos ver Se a maioria Dos jogadores Gostam aí Desse novo sistema Parece Promissor Tá Tá tendo Uma boa aparência A galera Tá gostando Antes mesmo De ser lançado No jogo Então vamos ver Vamos ver Se a Lilith Vai tentar lucrar De todo jeito Em cima desse novo sistema Ou não Óbvio que Eles vão tentar lucrar Sim Isso é lógico Não tem como Eles lançarem um sistema Que não tente lucrar É a Lilith De que a gente Tá falando Mas eu espero Que não seja Algo extremamente Absurdo Que não aumente Ainda mais A diferença De A to win Para free to play Enfim Galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom É um vídeo mais simples Um vídeo onde Realmente eu mostro Os eventos Mostro alguma coisa Que vocês ainda Não notaram no jogo Mas como isso É algo muito frequente No Rise of Kings Esses eventos É algo que todo mundo Já está acostumado Não tem muito Que a gente falar De novo aqui Para vocês Tá bom Então é só Mostrar os eventos E dar algumas dicas Para a galera Que está chegando Aí no jogo E ainda não sacou Qual que é a ideia Do evento Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Até o final E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau